E aí Cuida que é dois bigodeiros doidos, é para vender Eita cumpadre, é dois monstros Agora o rei está armado, viu quem quiser vir para cima que venha Soita Ave Maria, é um monstro Ô daí, Juninho, cuida Abraão Meu patrão Rogério Bigodeirinho aí da gaiola pequena é o Matraca Esse outro aqui eu vou batizar ele ainda, viu É R$1.500 agora, viu Todos dois Chega para cá, para você ver o que é bigodeiro bom Cola em mim, que você possui o que presta Não, o Baito Luté é bom, viado Porque não está, é fogoso, mano Para abrir fogo Para abrir vendeiro